E aí, pessoas! E no Sagres Aperto Play dessa semana, você está com lançamentos incríveis. Eu repito isso todas as vezes que eu abro o quadro. Passou da hora de pensar em uma nova abertura, em algum rolê assim, né? Enfim, no Sagres Aperto Play dessa semana, você vai conferir lançamentos incríveis e entre eles temos aí de volta o Miranha, o nosso querido Peter Park. A nossa produção aí está toda contente, gente, porque afinal, depois de quatro anos, foi que finalmente agora vamos poder jogar Homem-Aranha direto do computador, porque até então sempre esteve disponível aí para Playstation e finalmente chegou aí para nós, que curte também o bom computador. E além dele, tem diversos outros jogos e inclusive tem um game aí totalmente gratuito que vai estar disponível somente nesta semana. Então, para estartar as novidades, bora conferir o Homem-Aranha! Vamos com Homem-Aranha remasterizado. Prepare suas teias e o seu computador que o Miranha chega nesta semana. O jogo traz a narrativa do nosso querido Peter Parker para combater e proteger a cidade de Nova York dos vilões que já conhecemos ou não. O game chega na Epic Games no dia 12 de junho. Vamos agora com Two Point Campus. Construa a Universidade dos Sonhos neste game. Use sua criatividade, crie seu jardim à fonte do conhecimento, melhore as instalações do campus e use as ferramentas para tornar a melhor universidade do mundo. Claro, de acordo com seu gosto pessoal. Disponível na Steam, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series XS. Vamos agora com Fartage Frontier. Proteja e guie seu pequeno grupo de colonos para fundar uma cidade no meio do nada. Para construí-la, é necessário colher matérias-primas, caçar, pescar e cultivar o que for necessário para sustentar sua cidade, que está em fase de crescimento. É um jogo maravilhoso para quem curte passar horas em uma jornada de criação e sobrevivência. Típicos jogos que não vemos a hora passar. Disponível na Steam. O próximo game é Lost in Play. É um desafio imaginário e divertido, recheado de criaturas mágicas, florestas, duendes, tudo o que você pode imaginar. Você vai jogar com a dupla de irmãos perdidos que querem voltar para casa. Disponível na Steam para Nintendo Switch. E o próximo jogo é Torre da Fantasia. É um RPG de ficção científica em um mundo aberto. Em um cenário pós-apocalíptico, os seres humanos abandonaram a Terra e foram para o planeta estrangeiro, Aida. Entretanto, ao tentarem capturar uma suposta energia neste planeta, o seu lar foi prejudicado e agora precisam sobreviver e usar suas armas para lidar com os inimigos. Disponível na Steam e para o celular. Em Arcade Paradise, assuma o papel de Ashley, que decide cuidar de uma lavanderia e um fliperama ao mesmo tempo. Crie seu próprio estabelecimento na cidade de Greenstone. Um ambiente em que é possível lavar roupas e jogar. Disponível no dia 11 de agosto para Playstation 5, Xbox, Xbox Series XS, Nintendo Switch para o computador na Steam. E por fim, vamos com Rumbleverse. Deu a louca nos bichos! Porque neste Battle Royale de rua e animado, 40 personagens vão para as ruas brigarem, mas existe apenas um vencedor. Personalize seu combatente como desejar e encare essa batalha louca e frenética e que vença o melhor. O jogo é totalmente gratuito e vai estar disponível no dia 11 de agosto para Playstation 4, Playstation 5 e para o computador na Epic Games. E esses são os lançamentos de jogos da semana que você confere na íntegra no nosso portal sagresonline.com.br. E claro, gente, se inscrevam também no nosso canal, porque lá você confere, além dos lançamentos de jogos, reportagens e matérias de esporte eletrônico, que é o Sagres Aperte o Play. Corre lá, já se inscreve, dá aquela forcinha para a gente. E hoje eu fico por aqui e semana que vem eu volto com os lançamentos da semana. Um super beijo e até mais! Tchau!